E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui novos efeitos de GTA V para GTA San Andreas Uma versão aqui que foi compartilhada recentemente no site Liberty City, um site russo lá E eu vou estar demonstrando aqui para vocês alguns efeitos que foi trazido aqui convertido de GTA V Foi adaptada aqui no GTA San Andreas, utilizando aquele novo método de instalação de novos efeitos Que já foi compartilhado lá no site da MixMods pelo Junior Onde você substitui apenas os arquivos de imagens PNG lá dentro de pastas Você não altera mais os arquivos de efeitos tradicionais Quando vocês fizerem o download vocês vão ver Vou deixar o link de download na descrição e vou demonstrar aqui alguns efeitos Então vou demonstrar principalmente aqui os efeitos principais, novos Como os efeitos de tiro das armas Que vai ter novo Deixa eu desativar a polícia aqui que eu já ia esquecendo Para ela não ficar enchendo o saco Então, ó Vou demonstrar para vocês, ó Novos efeitos das armas, ó Olha só que bacana Você vê as faíscas saindo, né? Deixa eu ver uma outra arma aqui Vamos ver se todas são iguais, ó Dependendo da arma tem um tamanho maior e outro menor, né? Essa... esse fogo, né? Que sai dos canos Olha aí, ó Olha aí, ó A shotgun já tem mais faíscas Bem legal os efeitos, né? Olha Tem uma iluminação muito bonita, né? Os efeitos Claro que tudo depende dos seus efeitos gráficos que você tem aí no seu GTA Como NB séries e outras modificações, ó Olha a fumaça que sai da Desert Eagle Né? Olha Olha que efeito legal, né? Vamos ver aqui a outra Essa aqui é lança-míssel, ó Deixa eu ver essa daqui, ó Cada arma tem as suas características Né? De fogo A gente já vê que tem uma coisa nova Esse daqui é o Flammy Tower Deixa eu ver se eu Consigo demonstrar aqui um pouco de como vai sair esse Esse novo Flammy Tower aqui, ó Deixa eu sair Tá? Eita Então, ó Vou mostrar aqui de lado, ó Olha só O efeito do De fogo, né? Do Flammy Tower Então assim a gente já vê os novos Efeitos de fogo Você vê que sai uma fumacinha preta do fogo Mas logo ela Ela some, ó Ó Mas logo ela fica mais Mais leve, né? No início ela fica bem densa, ó Essa fumaça preta, ó Depois ela fica leve Não sei se é por causa do ângulo que eu tô vendo aqui a chama saindo Mas ficou bem legal, tá? Ó, vamos Aqui, ó O foguinho aqui do Coctel Molotov Tá aqui, ó Vamos ver as explosões do Coctel Molotov Olha aí Quem já viu as explosões do GTA V Já tem a noção Que não é aquele efeito gigantesco Igual a gente tá acostumado a ver nos Nos Overdose Effects Né? Aqueles projetos overdose efeitos, né? Que são explosões gigantescas, né? Você vê que aqui é coisa mais Mais simples Mais básicas, né? Não é algo gigantesco Quem tá acostumado com overdose efeitos aí Vai perceber isso imediatamente Porque o overdose efeitos É muito carregado Aqui não Aqui já É o padrão de GTA V Nos vídeos mesmo que você joga no YouTube E ver as explosões Você vê que não tem Tantos efeitos, né? Até lembra o estilo de overdose efeitos Das fumaças com as peças saindo voando E as fumaças atrás, né? Mas, ó Vamos ver as explosões aqui dos veículos, ó Vou tentar acertar de primeira aqui Um mais ou menos aqui Deixa eu ver se eu consigo acertar um carro ali, ó Sai da frente Aí, ó Olha aí Eu diminui o FPS do meu jogo Deixei ele padrão Mais lento 30, 25 Porque O... Esse... Essas explosões Se você utilizar com o FPS muito alto Pode ser que acabe travando aí O seu jogo, né? Como ele altera e deixa uma qualidade melhor Tudo Ó, deixa eu... Eu quero fazer de longe O certo é fazer de longe Pra vocês verem os efeitos Cadê o... Deixa eu tentar Pra vocês verem Olha só Tem uma variação muito grande Então eu utilizo o FPS baixo Padrão do jogo Pra ele poder Dar essas explosões aí Sem perigo de travar, tá? Se eu tiver com o FPS muito alto Ele... No meu caso aqui No meu PC Ele... Chega uma hora Que acaba travando Quando explode muitos Veículos, tá? E é o que eu recomendo aí Pra vocês também Deixa eu ver qual arma Que eu tenho mais aqui Não Olha esse efeito novo Agora dá pra visualizar Que saem umas Faíscas Né? Esses fumacinhas aí Como se fossem os pedaços Saindo voando Olha o tanto de efeitos Ó As partículas Destroçadas, né? No... No... No fundo ali, ó Já é uma... É uma evolução Não, isso aqui já está A frente dos Efeitos tradicionais Estilos Os Overbear Dos efeitos Contém muito mais Muito mais Partículas Do que as explosões Tradicionais Aqui no jogo, tá? E... E... Vai ter também, ó Deixa eu tentar demonstrar Aqui, ó O fogo logo Ele se dissipa, né? Fica só os veículos A fumacinha Dos escapamentos, né? Opa Cabeça Aqui, ó Tem uma fumacinha, né? Do escapamento Padrão Tá vendo? Ele sai num ritmo Se eu acelerar, ó Olha como fica mais Desse Na acelerada Se eu soltar o acelerador Volta Padrão normal, tá? Deixa eu ver na areia Aqui os efeitos Da fumaça na areia Tá? Não é tão denso Ele não chega a cobrir A sua visão Na areia da praia Deixa eu ver na Aqui na parte da Da... Da vegetação, né? Pra ver o efeito Que dá Quando eu ando aqui na vegetação Ó A fumaça de derrabe, né? De drift Como é densa, né? Em câmera lenta Ela fica densa mesmo Esse efeito Tá muito em câmera lenta Aqui Aqui Olha aí A marca do pneu Também, ó Marrom Ela muda de tonalidade Tá? E... E... E aqui, ó Deixa eu ver se na água Tem um... Dá pra visualizar Nessa água aqui Do NB Series Aqui, ó Talvez se eu desativar Dá pra ter uma noção Do efeito Da água Isso aqui também vem, ó Se você utiliza O GTA San Andreas Padrão Esses efeitos Dela batendo o braço Assim, ó Deixando esse rastro Vai aparecer na água Tá? Os splashes Tá vendo? Olha aí, ó Isso aqui aparece No jogo Padrão Ó, o efeito Da água pulando, né? Ó Deixa eu ativar de novo Aqui no NB Series Aqui, ó E dá pra ver também, né? Né, ó Então Já até travou aqui, ó Deixa eu voltar de novo Então é isso aí, ó Mas a maior parte dos efeitos aqui Eu acho que é o que eu mostrei Porque é muita coisa Muitos efeitos, né? Então eu vou deixar o link na descrição Pra vocês fazerem o download Que pelo menos os principais Eu já mostrei aqui pra vocês Tá? Eu nem vi se tá gravando Pera aí Deixa ainda aí O que eu coloquei, ó Tá gravando aqui, ó Que eu tava preocupado De não tá gravando, né? Então já deu Até 11 minutos Já deu aí, ó Então eu vou deixar o link Na descrição pra vocês Que vocês já viram Aqui os principais Efeitos novos Aqui do Do jogo, tá? Que eu vou deixar aí pra vocês É mais as explosões Fogo Tiro das armas Ó Deixa eu iniciar aqui, ó Mais rápido Aqui, ó Pra finalizar Eita 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 Ligueu que não era pra ligar Aqui Com o FPS baixo Travado Ele demora demais Pra carregar Demora demais Até eu desativar Até eu desativar ele Aqui, ó Eu travei, ó Tá vendo? Vou desativar Porque vocês já viram Aí tudo Deixa eu ver se eu consigo carregar Agora Vai até mais rápido E continua travado No modo padrão Do jogo, né? O limitador de FPS No meio do jogo, né? Dá pra me demonstrar Aqui, ó Deixa eu ver se aqui dentro Dá Tem alguma coisa Na parede Você vê uma leve fumacinha Subindo lá Do cano da arma Também Né? Você consegue Visualizar Aqui é muito clara Tem que ser local escuro Deixa eu ver Quando ele atira No chão, ó Ó O efeito De quando as balas Batem No chão Também, ó Aqui, ó Só demora Pra carregar Mira aí No chão Subir Pra gente ver Ó A fumaça Concreto A faísca, né? Deixa eu ver Ó Ó Câmera lenta Tá aqui O negócio É lento Mesmo, hein? Deixa eu ver Se eu consigo Aqui Não era pra Essa tela Tá tremendo Tanto assim Mas Já dá pra ter Uma noção, né? Ah Tem uma coisa A única coisa Que eu não gostei Aqui Pra finalizar logo O vídeo Senão vai ficar Muito comprido É o efeito De sangue Cara Mira aqui Não dá pra mirar No membro de gang Peraí Ó Não os pingos Mas esse efeito De sangue Aqui, ó Essa poça De sangue Aqui É a única coisa Que não me agradou, né? Mas ele fez De efeito Que ficasse Bem realista, né? O maior problema Quando pisa A poça Fica meio estranha As pegadas dele, ó As pegadas dele, ó Mas a poça De sangue Fez pra ficar O máximo realismo Possível Ó Mas esse efeito Isso aí Tá legal, ó Tá? Epa Cadê as armas? E é isso aí, galera É que tem muito efeito Eu não vou lembrar De todos De todos Os efeitos Que contém aqui Mas Mas é isso aí Beleza Então Link na descrição Pra vocês fazerem Da louca Testaram Olha o fogo, ó Olha o efeito Do fogo, ó Vamos colocar de noite, ó Olha só Esse efeito De fogo, ó Como fica, ó Muito bonito A iluminação Fica muito legal A iluminação Do fogo Ó Quinto Tóquio Trocar arma Aqui Trocar arma Sidney Meu Deus Que demora No slow motion Ai Tá carregando Tem que esperar ele carregar Pra depois Trocar de arma Tem que esperar Boa vontade Olha aí E Olha o efeito Da Shot Gaspar, né Muito top Epa Apertei aqui E foi tudo errado Aqui Que eu apertei Agora Beleza Então, galera O mais legal Aqui É As Explosões Você realmente Quer lutar com mim? Corre Mas que demora Pra explodir Ae, ó Eita Jogou os carinha longe Ó Animações Hangdoll A última versão Que eu compartilhei Aí No meu canal Com as minhas Configurações Tá Pra vocês Caso vocês Queiram Essas animações Ó O carro Se despedaçando Olha A explosão Veio depois Mano Olha Olha O carro Primeiro Se despedaça Pra depois Ele sai A explosão Do fogo É Então Fui